Olá, meu querido paroquiano virtual. No vídeo anterior, nós falamos sobre o amor ao próximo. Como nós devemos amar ao próximo? E como é esse tipo de amor? Será que eu tenho que sentir afeto por todo mundo? E como é que eu faço para amar os inimigos? É tão difícil. Então, se você não assistiu, você volte lá e assista esse vídeo, porque está muito importante. Mas eu queria aprofundar esse tema falando sobre a forma como eu devo amar o próximo, ou seja, as obras de misericórdia materiais e as obras de misericórdia espirituais. As obras de misericórdia são a nossa participação no amor do coração de Jesus, esse amor que Deus tem por nós e que Ele nos manda, como o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, Jesus mesmo, Ele vai nos ensinar que no juízo final, no final do mundo, quando o Rei virá para julgar os vivos e os mortos e separar os bons dos maus, dar a recompensa aos que amaram Jesus, que tiveram fé, que o seguiram, e dar o castigo àqueles que praticaram o mal, Ele nos julgará de acordo com este amor. Vamos ler um trechinho desta passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. No versículo 34, diz o seguinte, Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer, ou sedento e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitarte? O Rei, respondendo, lhes dirá, Na verdade vos digo, Tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então amar o próximo, principalmente o mais debilitado, o mais necessitado, é a forma com que Jesus deseja ser amado. É a forma que nós temos de amar a Deus neste mundo. Então nosso Senhor nos julgará de acordo com este amor. Amar é, como eu expliquei no outro vídeo, desejar o bem e fazê-lo ser possível. Então qual o bem que nós devemos fazer para com o próximo? São as obras de misericórdia. As obras de misericórdia materiais, que são essas que nós ouvimos aqui no Evangelho. dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, aquele que é necessitado, acolher o peregrino, então aquele que não tem pousada, isso é muito interessante, principalmente na Antiguidade, quando as pessoas faziam aquelas peregrinações religiosas. Então os cristãos, seguindo essa tradição que já vem dos judeus, acolhiam nas suas casas o peregrino, então acolher as pessoas, visitar os doentes, dar assistência aos doentes, visitar os presos. Aqui, especialmente os cristãos presos, era uma realidade muito comum no início do cristianismo, e ainda hoje é, em muitos lugares, principalmente o nosso irmão que está preso, mas também para que possamos levar a verdade do Evangelho, levar o conforto, levar a salvação, aqueles que cometeram crimes e que podem se converter, podem ser salvos. Então essas são as obras de misericórdia materiais, mas também nós temos as obras de misericórdia espirituais. Como eu expliquei, amar o próximo é desejar o bem ao próximo, desejar e se eu posso, eu faço o bem ao próximo. Mas quais são os bens mais sublimes? Qual é o bem mais importante? O que é que mais eu posso dar ao meu próximo? O que é que é mais importante? São os bens que passam ou os bens que não passam? São os bens espirituais, os bens que não passam. Esses são os mais importantes. Embora eu não possa deixar de dar também os materiais, eu não posso simplesmente falar de Deus, evangelizar, falar que ama uma pessoa e ela está morrendo de fome, eu não vou dar de comer. Isso não é cristão. Então o cristão, aquele que tem fé em Jesus, ele ama Jesus através do próximo, dando a ele o amor através de atos concretos, que são as obras de misericórdia materiais, mas também as obras de misericórdia espirituais, que são, em primeiro lugar, nós ensinarmos os ignorantes, aqueles que ignoram a fé, que ignoram o Evangelho. É nosso dever ensiná-los, é dever dos pais ensinar as crianças, é dever nosso, de todos nós, darmos a resposta, o testemunho da nossa fé, àqueles que nos pedem. Também é nosso dever dar bons conselhos, e é uma falta grave de omissão. Se eu nego um bom conselho àquela pessoa que me pede, eu vou dar um exemplo de algo que é grave, porque o conselho é de algo muito grave. Então, se alguém pergunta para você, eu devo ou não devo praticar o aborto? É algo gravíssimo, é um assassinato de uma criança não nascida. Então, se você se omite de dar a sua opinião, de dar o seu conselho, não faça isso, isso é pecado gravíssimo, isso é assassinato, então é uma omissão grave, você está se omitindo de realizar uma obra de misericórdia de modo grave. Seguindo a mesma linha, uma outra obra de misericórdia é corrigir os que erram. Às vezes a gente não quer corrigir o outro, a gente fica com respeito humano. Não, não corrige não, pode ser que a pessoa fique com raiva. Quem tem o dever da correção, e se a correção refere-se a uma coisa grave, peca gravemente por não corrigir. Por exemplo, eu que sou sacerdote, que tenho o dever de corrigir as minhas ovelhas, dever de corrigir o penitente na confissão, o dirigido espiritual, dever de corrigir os fiéis através do sermão da missa, se eu não faço por respeito humano, porque eu não quero que as pessoas pensem mal de mim, isso é grave, isso é muito grave. Eu tenho o dever, então você que é pai, você que é mãe, tenho o dever de corrigir as crianças, os jovens, você que é professor, você que tem um amigo, e vê o seu melhor amigo prestes a cometer um ato muito ruim, você tem o dever de corrigi-lo. Então essa é uma obra de misericórdia, não é amor se calar quando nós vemos algo errado que nós podemos evitar com a nossa palavra, com o nosso conselho, com a nossa correção. Uma outra obra de misericórdia é consolar os tristes, acolher aqueles que estão tristes, que precisam do nosso conselho, do nosso amor, às vezes do nosso ombro para chorar, dos nossos ouvidos para ouvir. Nós estamos num mundo em que todo mundo quer falar, todo mundo quer curtidas, todo mundo quer likes, mas as pessoas não querem ouvir os outros. E nós precisamos nos exercitar nesta grande obra de misericórdia, que é ouvir as pessoas. Às vezes o que a pessoa precisa é alguém que lhe escute e que console, que dê esperança, que dê o amor àquela pessoa para que ela possa sair daquele estado de tristeza. Uma outra obra de misericórdia que é pouco praticada e que nós devemos nos exercitar em praticá-la é perdoar as injúrias. Nós queremos sempre revidar, sempre retrucar, nunca aguentar nada calado. Isso não é santidade. Então, perdão das injúrias, suportar aquelas pessoas que são difíceis, aquelas pessoas que eu não gosto, que têm opiniões que são contrárias à minha em determinadas coisas, que não são essenciais. Então, suportar as injúrias, perdoar aquelas pessoas que me ofendem. Nesse sentido, a sexta obra de misericórdia é sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Aguentar com paciência as fraquezas do próximo. Então, muitas vezes, a convivência é difícil na família, na escola, no trabalho, até na igreja. E a gente perde a paciência. Então, é importante que você exercite essa obra de misericórdia, que não queira mudar a pessoa de uma hora para outra. Olhe para você mesmo, você não mudou, você não muda de uma hora para outra. Então, isso vai lhe santificar e vai também ser um instrumento de salvação para o outro. Suportar com paciência as fraquezas do próximo. Grandes santos santificaram a sua alma, a sua vida, exercitando esta obra de misericórdia. Veja Santa Teresinha do Menino Jesus. Aquelas coisas que lhe incomodavam, as fraquezas das suas irmãs. Ela suportava com paciência e oferecia a Deus. E tornou-se a grande santa que nós conhecemos, que nós amamos. Por fim, rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Então, a nossa oração. E aqui, eu vou lhe dar uma dica e termino. Às vezes, a gente tem dificuldade de amar aquela pessoa que nos ofendeu. Aquela dificuldade de perdoar. Ofereça a sua oração. Reze por aquela pessoa. É um grande meio para curar a mágoa. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre isso. Depois você pode dar uma olhadinha. Como curar a mágoa. Então, é nosso dever. É uma obra de misericórdia. Quando você não pode fazer nada, você está incapacitado, não tem forças físicas, não tem bens materiais. Mas você pode rezar. Você pode oferecer a sua doença. Você pode oferecer as suas dores. Pela conversão dos pecadores, para que as almas não caiam no inferno. Pela salvação da humanidade, pela igreja. Então, todos nós, independente do nosso estado de vida, independente da nossa condição financeira, material, da nossa condição de idade, todos nós podemos praticar as obras de misericórdia. Sobretudo a oração, que é muito necessária, é essencial para a nossa salvação. Então, rezar pelos vivos. Rezar por aqueles que nos ofendem, como nos ensinou Jesus. Rezar pela conversão dos pecadores. E rezar pelos mortos, pelas almas do purgatório, para que alcancem a visão beatífica. Então, se você gostou desse vídeo, se você tem alguma pergunta, coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante para o nosso canal. Se você deseja aprender mais sobre o pecado, se você tem dificuldade em saber o que é o pecado mortal, venial, se você fica sempre na dúvida se sua confissão valeu, ou se você pode ou não comungar, se as suas orações valem. Talvez você tenha um problema de consciência. Então, vou deixar aqui, no primeiro comentário fixado, e na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui um link para um canal no Telegram, onde eu dou formação específica sobre isso. E também por e-mail, eu vou deixar aqui para você se inscrever. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe, Maria Santíssima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto